A melhor coisa que você pode desejar pra alguém é que alguém se foda Vem me encher a porra do saco, mano Sai fora Eu quero que você se foda, cara Isso, cara, põe os limites A pessoa entende Você não vai mais me invadir esses passos Você não vai mais me contaminar com essa merda Vai se fuder, cara Sai fora Quando você estabelece isso Você obriga o cara a lidar com os problemas dele, cara A cuidar da vida dele Não vem jogar sua bosta pra cima de mim Se vira Foi você que cavou esse buraco aí O problema é teu, truta Vem jogar pra mim a responsa Sai fora, mano Eu tô muito ocupado cuidando de mim E o que acontece quando a pessoa se fode de verdade Ela acorda De verdade Eu tô muito ocupado de mim Eu tô muito ocupado de mim O que é isso?